E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, ADIC Warthog, ADIC Warthog. Dando continuidade aos tutoriais, vamos fazer um lançamento do AGM-65, AGM-65 Maverick. O A10 carrega o Maverick D, G, H, K e se não me engano o L. O L com certeza é o laser, a versão G e a versão H. Não, não, estou falando besteira aqui, desculpa, eu queria falar o seguinte. E R, infravermelho eu tenho o D e o G, televisão eu tenho o H e o K, e o L, todo mundo sabe, é com L. Copiou? Não, só que nós vamos usar hoje, peraí, qual que eu estou levando? A versão D, versão D, então ele é uma versão IR, Maverick versão IR. Como eu estou fazendo os vídeos noturnos, eu estou achando que ele vai resolver a minha parada aqui. Deixa eu ver o horário que vai ser a missão, peraí, peraí, 21h35, mês de junho, mês de junho, 21h35, não vai estar tão escuro não, mas vai dar. Por isso acompanha aí pessoal, ADIC Warthog fazendo o lançamento de AGM-65, vídeo noturno pessoal, bora lá! E aí, peraí, peraí, pessoal, já já deve carregar uma luzinha aqui, haha, Coroise, peraí, só o DCS mesmo, peraí, não estou enxergando nada. E aí, já já ele carrega, coisa do DCS, pessoal, não é culpa minha não, peraí, enquanto isso ele, eu vou me virando aqui. Ah, o que é que eu falei? Enquanto isso eu resolvo, esse aqui, deixa eu carregar os sensores rapidamente aqui. Beleza, já coloquei o Xanahat lá, opa, vai pescoço, vai que você consegue, beleza, vamos dar só um tirinho pessoal, coisa simples. Olha lá o alvo, vamos presumir que o sensor cai, peraí, vamos colocar mais contraste nisso aqui. Enquanto isso, deixa eu ligar o, selecionar o Maverick aqui, na forma antiga. Reduzir esse aqui. Opa! Opa, escureceu demais. Tira a tela, fazendo favor. Olha aí, deixa eu resolver isso aqui. Ah, esperto, né? Não, não, não. Aqui tá bom. Sai tela. Deixa eu ligar o laser pra travar nele lá. Aquela travada meleta. Vamos colocar o sensor nele. Ok. Aqui é um waypoint, eu vou tirar ele dali. E vamos colocar um SPI lá, que vai virar um pirulito. Olha lá. Travadinho. Beleza. Estamos a 18 e alguma coisa. Só esperar chegar mais perto lá, pessoal. BCS World, ADC, fazendo um lançamento noturno. Deu pra pegar aí, pessoal? Como a aeronave já tá no ar, é a coisinha CIP. Selecionou, regula a sua tela aqui, de acordo com a quantidade de luz que você precisa. Só, peraí. Só ligar o piloto automático pra apontar pra lá. Como se eu estivesse descendo. Eu estou a 9 mil pés. Deixa eu ver como é que tá lá fora. É, tá tudo ok. Tô achando que não vou bater em ninguém, não. Beleza, 15. Vamos chegar mais perto. Aí eu ligo o Maverick. Opa. Vamos diminuir essa potência aqui. Aquele negócio. Aqui é aquele lance. Devagar e sempre. Beleza. Estamos a 13. Deixa eu ligar o Maverick aqui, pessoal. Ixi. Deixa eu ligar o sensor aqui. 9. Beleza. Beleza. Vamos colocar essa tela em SOI. Deixa eu mandar um Xanahat. Beleza. Troquei a tela. Deixa eu ajustar isso aqui, pessoal. Não. 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 Lembre-se bem. O pod está travado nele. Quando eu lancei o Maverick aqui. Espera aí. Quando eu lancei o Maverick aqui. Ele já foi direitinho para o pod aqui. Então, o travamento é moleza. Você quer ver? É só ele entrar na área de tiro. Você vai ver como é que ele trava. Aí. Esse pretinho aqui no meio. Que é o mesmo travamento do pod aqui. Lançamento noturno moleza. Espera aí. Vamos ficar nessa posição aqui. Olha lá. TMS. Travou. Fogo. Foi. E pode esquecer. Lógico, né? Agora é só esperar atingir o alvo. Deixa que não saia de lá, né? Isso aqui não é armamento a laser, né? Que persegue o alvo. Vamos ficar aqui de boa. Já já o Maverick chega lá, pessoal. Então, o WhatsApp do Maverick é meio lerto para chegar em algum lugar, né? Enquanto esse, nós colocamos o sensor do lado ali. Olha lá. A luz. Deixa eu dar uma pausinha. Morreu. Pegou aí, pessoal? Simplesinho, né? Isso é porque a aeronave já começou aqui no céu, né? Vídeos noturno do DCS. Ah, 10C. 2. 2 não. Esse aqui é o C. O Astog. Valeu, pessoal. Dá aquele joinha aí, pessoal. Se gostou do vídeo. Qualquer coisa, pergunta aí. Eu vou ver se eu coloco outro vídeo dando dois tiros. Vou ver se a gente consegue acertar. Valeu. Fui. 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 Obrigado.